Direito autoral inclui todos os criadores, os artistas do audiovisual são co-criadores, eles são autores das suas obras, então é o mesmo assunto. É porque quando você nomeia a PL da fake news, aí parece, bom, mas o que os artistas têm a ver com isso? Mas está se falando de direito autoral e em 45 anos é a primeira vez que nós, atores, estamos presentes numa PL. Então é uma injustiça histórica que está agora, nesse momento, tendo oportunidade de ser reparada.